Estou testando aqui, mas acho que vai dar. Perfeito, eu estou conseguindo ouvir. Boa tarde, professora Andressa. Quero que agradeça, né, porque aceita o nosso convite para participar do nosso curso. Boa tarde, pessoal, que hoje eu não ouvi à tarde, eu estava no laboratório, por isso que eu não consegui... Deixa eu tentar já compartilhar aqui. Isso, pode ser. E aí Obrigado. 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 Deu. Acho que resolveu agora. Tá. Conseguimos te ouvir bem melhor. Tá. Agora sim. Porque eu estava na minha sala e a internet oscila muito. Eu achei que por ter menos gente na universidade funcionaria. Mas já fiz o plano B aqui, tá? Perfeito. Obrigada, professora. Bom, eu queria agradecer o convite. Eu vou tirar a máscara porque só tá eu aqui dentro da sala. Queria agradecer o convite e dizer que é com muito carinho que eu venho dar essa palestra aqui porque eu passei quase dez anos na UFR, né? Eu fiz meu doutorado na UFR e fiz dois pós-docs com renovação do segundo pós-doc por mais um ano. Então, eu passei muito tempo aí. Eu tenho muito carinho pelo curso, pelas pessoas, pelos amigos que eu fiz, que são amizades que eu tenho até hoje. E assim, obrigado, assim, fico feliz de estar podendo dar essa palestra para vocês, né? Que mesmo com todas as adversidades, o pessoal teve a capacidade de organizar esse curso, né? E uma das coisas que a gente tem de positivo é ter uma maior quantidade de pessoas que possam assistir esse curso, sem precisarem se deslocar para assistir pessoalmente isso. Então, aproveitem quem está fazendo esse curso porque é um curso muito bom e muitas das pessoas que fazem esse curso, elas voltam como alunos da pós-graduação na UFR, né? Ou fazem contatos, né? Importante. Mas vamos para o que interessa. Eu vou falar sobre Mítera. Eu falo muito, então eu vou estar cuidando do horário aqui, que às vezes eu me passo, né? Meus alunos reclamam que eu falo demais, tá? Espero que vocês estejam vendo a apresentação. Qualquer coisa vocês... Ótimo, ótimo. Podem me interromper a hora que quiser. Eu gosto que falem, que perguntem. Ainda mais com essa questão online aqui. Às vezes eu me sinto fazendo monólogo olhando para a minha tela, né? No computador. Então, assim, podem... Teve uma dúvida? Tem um atalho chamado Ctrl D para o Google Meet que faz abrir o microfone bem rapidinho. Então, dá um Ctrl D. Professora, tal coisa. Andressa, tal coisa. Podem perguntar, tá? Então, vou falar para vocês da ordem Mítera. É a ordem que eu trabalho, né? Eu sou especialista em cigarrinhas, né? E faz parte, né? Essas cigarrinhas fazem parte dessa ordem. E é uma ordem grande. É uma das ordens da quinta ordem mega diversa. Tanto não dá para comparar com coleóptero. Mas também é uma diversidade grande que a gente tem aqui. E eu passaria, sei lá, a tarde inteira falando sobre Mítera. Eu tenho uma hora, tentei enxugar a informação da melhor maneira que eu pude para falar um pouco para vocês e para mostrar o quanto esse grupo de insetos é interessante, tá? Então, é aqui para vocês verem um pouco da diversidade. Deixa eu mudar meu ponteiro para um laser aqui, tá? Para vocês verem um pouco da diversidade. É uma ordem que tem muita diversidade de formas. Desde insetos que se assemelham a espinhos, né? Que se assemelham... Que tem esses espinhos no pronoto, enfim. E até insetos que são aquelas chamadas de escamas, as pochonilhas que se alimentam das plantas, tá? Que é um problema com quem tem jardim, enfim. E aí tem insetos com vários tipos de hábitos também, e hábitas também. Teve grupos que invadiram o ambiente aquático dentro dos emípteiros, né? Então, tem toda linhagens que invadiram esse ambiente aquático. Bom, vocês já devem ter tido a palestra sobre filogenia de hexápoda. Vocês devem ter ouvido falar de filogenia de hexápoda. A gente está localizado dentro de um grupo chamado de Paraneóptera. A emípteira está dentro de Paraneóptera. Ao lado de Neóptera, lembrando que Neóptera são todos os insetos que voam, né? A neóptera são os insetos com a asa que dobra em cima do corpo. E a emípteira está aqui. Esse clado aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, eu vou falar bem rápido dessas características mais gerais, para a gente ter mais tempo de falar sobre as curiosidades, sobre a filogenia e a evolução do grupo, tá? Então, o que são as sinapomorfias de enípteira? É um tarso com número reduzido de tarsômeros. Os bichos não têm cerco. Tricobótrias no abdômen. Isso aqui vai ser bem importante em percevejos, né? Para a identificação dos percevejos, para a chave dicotômica. A gente conta esse número, esses grupos de tricobótrias. Tricobótrias são pelos, tá? São cerdas sensoriais, tá? Perda ou redução dos palcos labiais. Dentro desse grupo, a gente tem... Todo mundo é picador, sugador, né? A gente vai ter um aparelho bucal em forma de estilete. Então, a gente não tem palco mais no lábio e nem palco mandibular também. Peças bucais, que eu acabei de dizer, picadoras, sugadoras, tá? Pós-clípio com os picos, com músculos nocibário bastante desenvolvidos. Pós-clípio é uma estrutura que é chamada como se fosse uma máscara na frente, que ali tem toda a musculatura responsável pela bomba de sucção desses bichos. Então, ele é muito musculoso porque o bicho vai precisar de força pra sugar. Sugar o quê? Sugar a seiva. Eles se alimentam basicamente de seiva ou do conteúdo dos animais que eles predam, né? A gente tem bichos predadores aqui dentro também. Não é só herbivoria que ocorreu dentro dessa linhagem, né? Estrutura pra acoplar as asas. A gente tem um tipo de acoplamento por ganchos, né? Os ganchinhos chamados de âmulos, né? Nessas asas. E aí, assim, a monofilia desse grupo, ela foi contestada em alguns trabalhos por causa de ter somente ausências suportando como sinapomorfias do grupo. Mas, hoje em dia, com estudos moleculares ou mesmo estudos de filogenômica, a gente tem várias evidências que o grupo é monofilético, tá? Enfim, aqui eu tô botando a DNA ribossômico, DNA mitocondrial, mostrando a monofilia do grupo, tá? E, hoje em dia, os genomas que a gente fala. Representantes da Demítera, pulgões, né? Aqui a gente tem os pulgões, cigarrinhas, coxonilhas, que são as escamas, percevejos e psilídeos, tá? Que nem eu tinha dito, eles perderam palpos labiais e maxilares. E em alguns livros mais antigos, quem se interessa por estudar entomologia, em alguns livros mais antigos a gente tem uma confusão em função da nomenclatura, né? E a gente tem esses termos aparecendo como ordem, emítera, homóptera e heteróptera. Antigamente, emítera era considerada somente a ordem que representava os percevejos. E homóptera era todo o resto, ou seja, cigarrinhas e pulgões e psilídeos. O que a gente viu? O que se viu com os estudos filogenéticos? Homóptera era parafilético. E o que aconteceu? Se elevou emítera como ordem e aí se tratou dentro da ordem emítera de quatro subordens, tá? Então, a gente tem alquenorrinca, que é a subordem das cigarrinhas, esternorrinca, dos pulgões e coxonilhas, heteróptera, compreendendo os percevejos, e coleorrinca, uma subordem bem pequena que ocorre na Nova Zelândia só, que são insetos bem próximos dos percevejos, né? Existem evidências contrárias a isso também, mas hoje em dia a evidência, a hipótese que foi mais corroborada é que coleorrinca é um grupo próximo de percevejos. Emítera é um dos grupos mais diversos de insetos não holometábolos. A gente tem a maior diversidade dentro dos holometábolos. Aqui a gente não tem, eles são hemimetábolos, tá? Mas mesmo assim a gente tem uma grande diversidade. E essa diversidade está relacionada basicamente com a radiação das angiospermas, porque a grande parte dos bichos são fitófagos. Então, com a diversidade, com o aumento de diversidade das plantas, a gente tem uma coevolução desses insetos, né? Associados com as plantas hospedeiras deles, tá? E aqui mostrando para vocês um dos trabalhos que foi publicado sobre a filogenia de emítera, né? Mostrando a monofilia das quatro subordens aqui, tá? E principalmente a monofilia de alquenorrinca, que é o grupo das cigarrinhas que eu trabalho, tá? E que eu disse na literatura, alguns estudos diziam que as cigarrinhas eram parafiléticas. Essa filogenia que saiu em 2011, agora um pouco antiga, mostrava, e trabalhos subsequentes mais novos, né? Mostram, acabam mostrando que alquenorrinca, que são as cigarrinhas, é um grupo monofilético, que aqui, ó, a gente tem alquenorrinca, tá? E emítera também, como um grupo monofilético. Aqui está a heteróptera, tá? E é isso, né, que eu tinha que mostrar desse trabalho. Aqui estão os autores. Eu, quando eu estava fazendo doutorado, eu fui fazer parte do doutorado nos Estados Unidos e acabei trabalhando com esse pessoal, tá? O que mais? São insetos terrestres, podem ser aquáticos também. Falei que algumas linhagens de percevejos invadiram o ambiente aquático. Fitófagos. Basicamente, grande parte dos hemíteros são fitófagos. Podem predar ou ser hematófagos também. A gente tem um grupo de importância médica veterinária, que é o grupo dos barbeiros, né? Então, são os percevejos que se alimentam de sangue. São os principais transmissores da doença de Chagas, tá? Grande variação no tamanho. A gente tem espécies enormes e tem espécies minúsculas também, tá? E eles podem ser ovíparos, ovovivíparos, que a fêmea incuba os ovos e já libera as ninfas formadas, né? Ou partenogenéticos, né? Porque a gente tem fêmeas que sem... Os ovos, sem serem fecundados, dão origem a novas fêmeas ou machos, dependendo do tipo de partenogênese. E o desenvolvimento é hemimetabólico. O que é o hemimetábulo? As ninfas, os indivíduos jovens, são similares aos adultos, só não tem asa e não tem a genitália formada, tá? Então, hemimetábulos. Cabeça dos hemíteros, a gente tem uma variação na cabeça, diversas formas, dependendo da subordem que a gente fala, dependendo do grupo que a gente vai estudar. Mas, basicamente, todo mundo é o piscoginata, as peças bucais voltadas para trás, né? As antenas são variáveis, podem ser filiformes, podem ser cetáceas, que nem as antenas das cigarras. Os ocelos, número de três, dois ou ausentes, aqui estão os ocelos na região da cabeça, tá? Presença dos olhos compostos e as peças bucais sempre picadoras, sugadoras, tá? E, dentro de hemítero, eu falei para vocês, a gente tem uma diversidade de hábitos, né? E um dos hábitos que é mais estabelecido dentro dos grupos é o hábito herbívoro. E herbivoria, nesse caso aqui, herbivoria em hemítero, é derivada. É uma característica que surgiu depois. As linhagens basais, as linhagens são predadoras, são as linhagens basais de heterócteros. E, depois, surgiu herbivoria como uma característica derivada. A gente tem na mente, às vezes, a herbívoro. Herbívoro não é derivado, mas, assim, para um animal se alimentar de planta e conseguir tirar energia da seiva, você tem que ser altamente especializado para isso, tá? Então, o sucesso desse grupo foi devido à herbivoria e também devido à presença das peças bucais, o tipo de peça bucal que permite sucionar essa seiva. E aqui, mostrando aqui para vocês, ó, as mandíbulas que formam o canal alimentar, tá? Então, essas mandíbulas, elas vão servir para perfurar o alimento, por exemplo, numa planta e, através das maxilas, o alimento é sugado, né? No caso, a seiva das plantas é sugado. E aqui, mostrando um pouco para vocês, há um trabalho com microscopia eletrônica dessas peças bucais. É muito fininho, se a gente ver a olho nu, mas, aqui, a gente tem as mandíbulas, tá? São um par de mandíbulas altamente modificadas, né? Como se fosse um canudo mesmo. E as maxilas, que elas se fusionam e servem, literalmente, como um canudinho para onde a seiva vai passar, tá? Então, isso aqui perfura e isso aqui suga, tá? Então, aqui mostrando um detalhe maior das mandíbulas e da maxila. E aqui, mostrando uma mandíbula e uma maxila, tá? Separadamente. Tórax desses bichos, a gente tem... Os segmentos, eles podem estar bastante fusionados no tórax. Uma variação de pernas. As pernas podem ser curtas ou longas. As asas presentes ou ausentes. E, em algumas espécies, a gente tem o chamado polimorfismo alar. A gente vai ter populações aladas, populações sem asas. Vai depender, às vezes, do clima do ano, às vezes, da alimentação, às vezes, da fase que o inseto tá passando. Se é uma fase dispersiva, aquelas populações vão ter asas ou não. Então, a gente tem, em uma mesma espécie, esse polimorfismo alar. Tá? E aí, outra coisa também que é bem, assim, chocante, a gente tem um polimorfismo de cor. Não só nas cigarrinhas, que é o grupo que eu trabalho, mas também nos percevejos, né? A gente tem o quê? Às vezes, por exemplo, esses três bichos pertencem... Esses três indivíduos pertencem à mesma espécie. E a coloração deles é totalmente distinta. É bastante distinta, ó. A gente tem um bicho todo preto, com a cabeça vermelha. E aqui, bichos com as asas amareladas. Mesma coisa aqui. A gente tem três espécimes de uma mesma espécie. Então, isso aqui é polimorfismo de cor dentro de uma espécie. Isso é um problema para a taxonomia. Às vezes, a gente tem confusões por causa disso. Confusões em identificação, principalmente. O oposto ocorre também. Às vezes, a gente tem indivíduos de tribos diferentes. A gente tem dois indivíduos de gêneros diferentes e de tribos diferentes que compartilham da mesma coloração, aqui no caso. Ou mesmo o dimorfismo sexual. Isso aqui foi um dos primeiros dimorfismos que foi documentado nas cigarrinhas. Foi um trabalho que eu fiz durante o doutorado. As coletas foram feitas no Paraná mesmo, no Morro dos Perdidos. Aqui, a gente tem uma fêmea. Geralmente, as fêmeas são maiores nos insetos. Aqui, não. Nessa espécie, a gente tem a fêmea pequenininha e arredondada. E um macho no tamanho normal. Isso aqui foi uma primeira documentação de polimorfismo, de dimorfismo sexual. Então, marcante dentro de uma espécie. O abdômen, a gente vai ter de nove a onze segmentos. A ausência de cercos, que nem eu falei no começo, tá? E a gente vai ter um ovipositor com três pares de válvulas. Esse ovipositor, ele tá especializado na realização de postura endofítica. Ele vai realizar, o inseto vai realizar a postura dentro das plantas, né? No caso. E, às vezes, no abdômen, a gente vai ter a presença de glândulas de seda, tá? Ou também de sifúnculos. Sifúnculos são estruturas, né? Como se fossem dois tubos no abdômen, presente lá em pulgões, que servem, às vezes, para produzir um feromônio chamado de feromônio de alarme, que indica que tem perigo ali ocorrendo, tá? Em Alkenovinka, a gente tem a especialização do canal alimentar, né? No caso das cigarrinhas. Dos que são fitófagos, no caso. Que a gente vai ter a presença da chamada de câmara-filtro, tá? O que é a câmara-filtro? A gente tem... Aqui, por exemplo, eu tô mostrando pra vocês. A câmara-filtro são diversas torções no canal alimentar que fazem com o quê? Com que a parte posterior do intestino, vejam aqui nesse exemplo e esse aqui, fique em contato com a parte anterior. Isso me possibilita o quê? Que a água, o excesso de água, que é uma alimentação líquida, totalmente pobre em nutriente, o excesso de água vá direto pra porção posterior sem ter que passar por todo o trato digestivo. Tudo aquilo que não serve, que não tem nutriente, já passa direto. Então, só vai digerir o que realmente importa, alguns nutrientes que tem ali dentro da seiva. Isso faz com que esses animais estejam sempre eliminando excesso da alimentação pelo ânus, tá? E outra coisa que é interessantíssimo, esses bichos que eu falei, um herbívoro tem que ser extremamente especializado, eles têm associação com bactérias. Essas bactérias vão produzir compostos que vão auxiliar na alimentação desses animais. É como se a gente tomasse vitaminas, né? As bactérias produzem compostos extras pra que o animal não tenha uma dieta tão pobre, tá? Então, 15 a 20% dos insetos, em geral, hospedam endossimbiontes. E em emíptera, nos fitófagos, a gente tem todos os fitófagos hospedando, né? Endossimbiontes que vão ajudar na digestão da seiva, né? Que eles sugam. Vamos só ver um videozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo clicar no vídeo. E aí vocês têm que me dizer se tá... Jesus, não. Bom, aqui a gente deu um problema, mas enfim. Eu tinha testado. Depois eu vejo se eu tenho aqui no computador. Era um vídeo mostrando justamente isso, né? Ele é a liberação de água pelo ânus do animal. Aqui mais alguns exemplos de câmera filtro, né? Lembrando a vocês, né? Parte posterior em contato íntimo com a parte anterior pra saída desse excesso de água, tá? E aqui o que eu tinha falado pra vocês, na questão do bacteriossoma e o bacteriócito, a gente tem bactérias que produzem o alimento pra esses insetos. Ou seja, a gente vai ter... Essa simbiose, ela é tão antiga que a gente tem órgãos chamados bacteriossomas que eles vão abrigar células bacterianas dentro, chamadas de bacteriócitos. E essas células, o produto... O produto da alimentação delas vai servir como auxiliar, como suplemento alimentar pra esses insetos. Então, aqui vocês conseguem ver, por transparência, nesse cilídeo, o bacteriócito, tá? E aqui... Desculpa, o bacteriossoma, né? Que é o corpo de bacteriócitos. E aqui uma célula bacteriana que faz parte do bacteriossoma, tá? E aqui em cigarrinhas também isso ocorre. Olhem lá. Os dois bacteriossomas aqui na lateral do abdômen, aqui também, ó. Tem vários artigos publicados sobre essa simbiose. O inseto não sobrevive sem essas bactérias. E as bactérias, se retiradas, não sobrevivem também. Sem ser dentro do corpo do inseto. Já foram feitos experimentos tratando os insetos com antibióticos. E eles acabam morrendo por causa da falta de nutrientes na alimentação, tá? E aí aqui, mostrando mais alguns exemplos de bacteriossomas pra vocês. Olha esses aqui. Isso aqui também é, ó. Tem vários. Tem bacteriossomas primários e secundários aqui num grupo de cigarrinhas, né? Dessa família Fulgorid. E aqui, alguns bacteriossomas corados pela coloração, pelo método de Fisch, tá? Que mostra os diferentes bacteriossomas com diferentes bactérias. Cada tipo bacteriano, cada espécie de bactéria é corada de uma forma diferente. No caso aqui. Isso aqui é extremamente interessante, né? Uma área totalmente à parte onde se estuda a coevolução. Fazendo filogenias de bactérias e filogenias das cigarrinhas e sobrepondo essas filogenias. Enfim, tá? Quanto à classificação, já falei pra vocês. Quatro subordens são aceitas, né? Eternorrínca, heteróptera, coleorrínca e alquenorrínca. Já falamos sobre essa questão da monofilia dentro de alquenorrínca. Vamos falar um pouco sobre esternorrínca. Pulgões, moscas brancas, coxonilhas e psilídeos, tá? Os pulgões, acho que todo mundo já deve ter visto um pulgão. É bem comum na horta, bem comum nos vasos que a gente tem em casa. Coxonilhas são chamadas dessas escamas, tá? Que o pessoal leigo duvida que isso é um inseto. É um negócio muito fora do normal, tá? Grande parte dos representantes dessa subordem, as fêmeas são césseis. Então, elas não se movem, elas ficam grudadas ali na planta hospedeira, tá? E existem muitos insetos, outros insetos que são parasitoides ou parasitam essas coxonilhas, né? Então, a gente tem vários insetos que estão agindo como parasitoides, que também podem ser utilizados em controle biológico, é no caso, tá? Então, esses bichos, por serem césseis, tiveram que optar por outros mecanismos de defesa, como secreção de cera. Lembra que eu falei das glândulas de cera no abdômen? Então, a gente vai ter secreção de cera para evitar ser parasitado. Armaduras, muitos deles são extremamente duros. E mutualismo com formigas. Isso é uma das coisas mais interessantes também. A gente tem esse mutualismo, essa associação com formigas. Lembra que eu falei? Os hemípteros, que são fitófagos, estão sempre liberando seiva pelo ânus? Essa seiva é excesso de alimentação e é adocicada. Então, o que acontece? As formigas ordenham os hemípteros, tá? E, por contrapartida, elas defendem eles. Eles dão néctar, né, que é chamado de honeydew, que é aquele excesso de alimentação, e as formigas acabam criando eles, usando eles como se fossem as ovelhas, né, tá? Então, essa é uma associação forte, que é uma forma de defesa também, tá? Vamos ver se esses meus vídeos estão funcionando também. Eu tinha abaixado eles, mas enfim, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Tá, fechou. Vocês enxergam o meu YouTube? Sim, não? Sim. Que bom. Ó, aqui só mostrando pra vocês o que acontece é isso aqui. Ó, as formigas, elas estão cuidando e elas tocam com as antenas, né, essas escamas, e ó, ela tá excretando uma gota de honeydew. E aí a formiga tá ali, se alimentando ali da secreção adocicada. E aí assim, quando vocês viram isso, é bem comum. É só, como dizia o professor meu, vocês têm que ter os olhos de quem quer ver. Quando vocês se depararem, principalmente nessas leguminosas arbustos, quando vocês virem isso acontecendo, tentem chegar perto com o pauzinho ou mesmo com o dedo. Vocês vão ver as formigas loucas indo lá atacar vocês, tá? Porque elas cuidam disso aí como se fosse o rebanho delas mesmo, tá? Ai, Jesus. Vamos ver mais esse aqui. Ai, não, eu tinha que ter pego eles baixados. Enfim. Isso aí, um pouco de propaganda aí pra deixar a nossa tarde mais legal ainda, tá? Então, a gente tá aí. Aqui eu acho que o que vai mostrar... Acho que o que vai mostrar aqui é sobre a partenogênese. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa que acontece, além da questão desse mutualismo com as formigas, é nesse grupo é bem comum partenogênese. Pra quê? Pra um crescimento rápido da população. Então, existem várias fêmeas, elas podem fazer reprodução sexuada também, mas, em alguns momentos, o ciclo é partenogenético. Ou seja, as fêmeas dão origem a vários clones delas mesmas. Então, isso faz com que aumente a população naquela planta e vários indivíduos possam se dispersar pra outros locais, tá? Voltando aqui pro vídeo, quem não conhece o David Attenborough, dê uma conferida nos documentários. Esse senhor é fantástico, tá? Eu vou passar pra frente porque eu quero mostrar... Bom, do cuidado das formigas com os pulvões, tá? Olhem lá. Eu tinha no meu slide a Joaninha, tá? A Joaninha é um predador, né? Um predador bem voraz e uma das presas principais são os pulgões, tá? Então, quando vocês veem Joaninha na horta de vocês ou nos vasos de vocês, ela não tá comendo plantas, tá? Ela tá comendo pulgões ou, sei lá, insetos que estão ali se alimentando das plantas. Olhem as formigas que protegem esses pulgões, como é que elas vão defender a colônia no nível... Olha ali. Então, é isso, é isso que acontece, né? A gente tem extremo cuidado pelas formigas, porque elas ganham alimentação em troca. Psilóide é uma outra subfamília dentro de esternorrincas, né? A gente tem cinco famílias de psilóides, tá? Parecem cigarrinhas, mas tá dentro do grupo dos esternorrincas. E também são parasitas de plantas. Eles vão sugar as plantas e muitos deles são galhadores. Eles vão formar essas estruturas chamadas de galhas nas plantas. É como se fosse um tumor vegetal, super crescimento dessas células vegetais. E vão se alimentar no interior dessas galhas aqui, tá? E aqui um trabalho que foi feito aqui na UFR, tá? Sobre orientação dessa professora que se aposentou já. Um trabalho com os psilídeos, tá? Com morfologia das ninfas e adultos dessa espécie de psilídeo, tá? Outro grupo dentro de esternorrincas são as moscas brancas também. Que elas são dessa família, dessa família aleiroidoida, tá? E são assim, são bem pequenas. Parecem umas mosquinhas, mas são esternorrincas e elas produzem essa cera. Geralmente elas estão cobertas com essa cera, que também é defensiva. Pouco móveis, tá? E também as fêmeas vão ser partenogenéticas, aqui no caso, tá? E aqui os afídeos, né? Os pulmões, que são os mais comuns. Que vocês encontram aí nas plantas, com grande importância agrícola. Porque, além de sugarem a seiva, eles perfuram a planta. Aquilo ali pode ser uma entrada pra bactéria, pra vírus vegetais, tá? E o que que acontece? Eu falei pra vocês da questão da partenogênese intercalada com reprodução sexual. Então, a gente tem essa intercalação entre esses dois tipos de reprodução. E também a intercalação entre a produção de formas ápteras e a produção de formas aladas. Às vezes isso é mediado por hormônios. Enfim, é uma loucura. Por isso que o ciclo de vida é complexo, né? Em algumas espécies de afídeos, a gente tem até a questão do comportamento social. E até com uma pseudo divisão em cascas também, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês o caso aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. A gente tem diferenciação dos afídeos, né? Em soldados, ó. Soldados que são mais robustos, tá? E a minfa normal. Então, a gente tem essas duas castas aqui, tá? E ainda mostrando 50 espécies desses afídeos são sociais, né? Isso aqui é bizarro. Quando a gente pensa em socialidade, não chega a ser uma socialidade verdadeira. A gente não tem uma rainha só reproduzindo. Mas quando a gente pensa em socialidade, a gente lembra sempre de menóptera. Mas ocorre em outros grupos, em outras linhagens também. Nem que seja, não seja uma socialidade verdadeira. Mas aqui a gente ocorre também, tá? E dentro da linhagem, essa socialidade, ela evoluiu independentemente aproximadamente seis vezes, tá? O que mais? O que que eu tinha falado? Ó, os cornículos também, que são presentes, são uma característica bem comum em afídeos. Eles estão relacionados com essa produção desse feromônio de alarme. Ou seja, quando chega um predador na colônia, eles vão começar a liberar esse feromônio que faz com que todo mundo fique já atento. E como eu falei nas outras cigarrinhas, os afídeos também contam com a presença de endossimbiontes que vão ajudar a eles a terem uma alimentação um pouco mais rica que só a ceiva, tá? E aqui umas fotos mostrando a diferença entre as castas, ó. A gente tem aqui mostrando os soldados, basicamente. Olhem a diferença dos soldados para um indivíduo normal, tá? Então, são indivíduos bem mais robustos que vão tratar da defesa da colônia. Aqui os soldados estão atacando a uma larva e aqui os soldados também estão atacando uma larva de neuróptera criou aqui, tá? E aí, cocóide aqui, a última superfamília de dentro de esternorrinca, né? São chamadas de coxonilhas ou escamas totalmente sedentários, tá? E esse grupo, por mais que vocês não conheçam ele, tem uma relação ampla com a cultura humana, tá? Depois a gente vai ver por quê. O dimorfismo sexual é extremo nesse grupo, as fêmeas são em formato de escama, são escamiformes assim, e os machos são raríssimos e dessa forma, parecem pequenos mosquitos. Eu lembro que a gente coletou um bicho desse e ficamos batendo cabeça para ver o que que era, a gente não conseguia chegar em ordem. Depois a gente vê, pô, é um macho, é um macho de escama, é um macho de esternorrinca, olha o jeito aqui, tá? Os bichos são caracterizados por ausência, o bicho não tem nada, as pernas não são funcionais, né? Elas são totalmente reduzidas, né? As antenas reduzidas e o bicho só tem uma peça bucal que fica fixa lá na planta, tá? E o que mais acontece? A taxonomia desses bichos é totalmente baseada nas fêmeas e ela é feita com lâminas, né? Para se estudar estruturas internas, porque, enfim, é um negócio complexo. E aquela questão da cultura humana, um dos corantes mais importantes que houveram foi o vermelho carmin. O vermelho carmin era extraído de uma coxonilha, uma coxonilha que ocorria em cactos, que é essa espécie. Dactylopios cocos, tá? Então, essas coxonilhas eram recolhidas e maceradas para produzir esse corante. Esse corante era usado para tintura de roupas, enfim, e mesmo tintura de alguns alimentos. Hoje em dia, alguns alimentos ainda trazem o vermelho carmin. Quando vocês pegarem, sei lá, um iogurte, alguma coisa e forem ler a tabela nutricional, às vezes está escrito vermelho carmin. Então, vocês estão comendo insetos, vocês estão comendo o vermelho coxonilha, tá? Então, existem insetos no refrigerante de vocês, existem insetos no iogurte de vocês também. Então, aqui vocês veem o que acontece. Deixa eu ver aqui para vocês. Açúcar, extrato natural de açaí, guaraná, blá, blá, blá. Corantes naturais. Antocianina, caramelo e carmin de coxonilha. E vocês vão encontrar também como vermelho carmin, tá? Eu prefiro comer a coxonilha do que comer os corantes artificiais. Eu acho que é mais saudável. Outra espécie de coxonilha está relacionada com a produção de goma laca. Vocês já devem ter ouvido goma laca. Às vezes, se usa como uma verniz para pintar coisas e também na indústria de doces. Se usa a laca como cobertura dessas balas de goma, dessas balas mais durinhas, que nem aqui os delicados, esses feijõezinhos, tá? E é essa espécie aqui, que vocês estão vendo, que é a laca, tá? Essa espécie aqui, as escamas aqui estão as fêmeas, tá? E outra coxonilha, a trabutina manípera, que é utilizada na alimentação de culturas, desde uma época bem antiga, que ela tem um sabor doce e é utilizada para alimento mesmo. E quem leu a Bíblia, quem já ouviu falar do maná, quando o pessoal fugiu do Egito e teve que se alimentar só de maná no deserto, se comeram coxonilhas, tá? Então, o maná era referência a esses insetos aí, tá? Ok, falamos de esternorrinca. Falar de uma outra subordem, e vocês me dizem aí, Andressa, tá passando tempo, que daí eu já faço, eu dou um jeito na minha vida, tá? Mas tô bem, tô bem. A heteróptera, subordem dos percevejos, isso aqui é um mundo também, se o pessoal que eu conheço que trabalha com percevejo vê eu apresentando só cinco slides, vão querer me matar. Mas enfim, a gente tem um mundo de percevejos, milhões de hábitos, tem percevejos que vivem associados com teias de aranhas, tem percevejos que vivem em cima da água, eu chamo eles carinhosamente de percevejos Jesus. A gente teve, eu tive uma amiga minha que trabalhou com essa família, aí na UFR, tá? E tem de tudo aqui nesse grupo. Tem gente hematófaga, tem gente com cuidado parental, que vai cuidar dos ovos, das nifas reciclodidas, enfim. É um mundo mesmo, tá? Dentro de heteróptera. E é um dos grupos bem diversos também, a gente tem 38 mil espécies descritas. Já falei pra vocês uma diversidade de hábitos. Eu amo essa família aqui, essa família chamada de fleíde, tá? Eles vivem em cascas associadas à cortiça, embaixo das cascas das árvores, e são extremamente adaptados pra isso, né? Às vezes tu nem reconhece que o animal tá lá, tá? Então, aqui eu falei, ó, predadores podem comer semente, tem gente que suga a seiva, tem gente que vai ficar nas raízes, que nem esse grupo aqui, vai se alimentar de raízes, de plantas, tá? Podem viver em teias de aranhas ou dessa ordem embióptera aqui. E o que que acontece também? Mesma coisa. A característica predadora é uma característica basal, dentro de heteróptera, e aí, assim, a herbivoria é uma característica derivada, tá? Que foi adquirida independentemente dentro da família, né? A gente tem várias linhagens que são herbívoras e tem linhagens que regressaram, um estado ancestral, né? Que são predadoras, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Então, aqui, mostrando pra vocês, ó, tem alguns que predam outros insetos, tá? Aqui são, é um grupo de pentatomomorfa chamado azopine, que vai predar larvas, principalmente. Esse cara aqui é muito massa, ele se camufla em flores e ele preda abelhas, tá? E é massa, assim, enfim, tá? E tem vários outros grupos também, que várias outras famílias, a gente tem uma ordem bastante diversa, né? Com várias famílias, inclusive os percevejos de cama, são da subordem heteróptera, tá? Isso aqui é um problema muito comum nos Estados Unidos, quando a gente fala percevejo de cama, eles são chamados dos bad bugs, e isso é bem comum. Às vezes, vocês passam em Nova York, caminham, tem gente que joga colchão fora, joga, sei lá, poltronas fora, tem se treinado cachorros pra sentirem o cheiro desses percevejos pra indicar onde é que tá a infestação. Então, aqui também um exemplo de hematófagos, tá? E aqui eu falei uma variedade enorme de hábitos, olha o que eu falei pra vocês dos que são comensais em teias de aranhas, tá? Eles se aproveitam do resto do alimento que as aranhas deixam na teia, né? Percevejos aquáticos, totalmente aquáticos, ou que vivem na superfície da água, tá? E aqui também, o que eu tinha falado pra vocês do polimorfismo alar, ocorrem alguns gêneros aqui. A gente vai ter, dentro de uma mesma espécie, por exemplo, aqui que vocês estão vendo nessa figura, todos são de uma mesma espécie, com diferentes formatos de asa, ou asas reduzidas, ou totalmente áteros. O que acontece? Acontece em Guéride também, naqueles que caminham em cima da água, os Jesus, e aí não se sabe muito bem o que determina isso. Podem ser fatores genéticos, hormonais, temperatura do ambiente, que promove que o bicho, a população tenha asa ou não, tá? E outra coisa que acontece em Percevejos também, é mimetismo, camuflagem e aposematismo. A gente tem três coisas distintas aqui. Camuflagem é quando o bicho se camufla com o ambiente, que nem eu falei pra vocês, olhem aqui o nosso predador de abelhas. Ele tá camuflado com a flor, que ele tá ali, tá? Pra tentar ser o menos aparente possível. Um mímico vai imitar outro bicho. No caso aqui, a gente vai ter alguns grupos de Percevejos, eles imitam formigas pra se alimentarem das formigas. Inclusive, eles liberam um feromônio similar ao da colônia. Então, as formigas não vão atacar ele, ele vai aproveitar lá e ir comendo as formigas. E aqui, aposematismo, são chamadas colorações de advertências, é quando o bicho tem uma cor vistosa, que tá dizendo assim, eu tenho gosto ruim. Esqueci de falar pra vocês, todo mundo já deve ter pego um fed-fed na mão, e eles têm uma glândula de cheiro, que é usada como defesa. E o fedor é tenso, e às vezes essa glândula, ela tem compostos mais tóxicos, que repelem predadores, né, no caso. Então, essas cores estão associadas com a presença de um composto venenoso, um composto tóxico. Tá? Vamos passar pras cigarrinhas, tá? Vou puxar a brasa pro meu assado, que é o grupo que eu trabalho. O quenorrinca, a sub-ordem das cigarrinhas. 25 mil espécies, também é bastante diversa. Se alimentam de fluidos e de vegetais, né, chilema ou floema. Alguns vão se alimentar de fungos, tá? E alguns vão perfurar, uns bem pequenininhos vão perfurar a própria célula vegetal e se alimentar diretamente do conteúdo celular. Bizarro. Associados com a radiação das angiospermas, tá? Morfologia do grupo, enfim, em debate. Existem novos caminhos para novas características morfológicas, se utilizando microscopia eletrônica, se utilizando sensilas de antenas, tá? E aspectos gerais. A gente tem dentro desse grupo cigarras e cigarrinhas, todos terrestres e fitófagos. Grande variação no tamanho. Tem insetos minúsculos e insetos enormes, tem cigarras que chegam a esse tamanho, assim. Ovíparos, totalmente ovíparos. M-metábolos, tá? E um dos representantes mais carismáticos que a gente tem são as cigarras, que vocês começam a ouvir no verão, tá? E alimentação, eu tinha falado para vocês, elas podem se alimentar de chilema, de floema ou diretamente no parêntema, diretamente nas células, tá? E aqui, mostrando algumas características morfológicas, né, do grupo. Aqui são imagens minhas, né? A gente fez um levantamento para ver a diferenciação de sensilas nas antenas desses bichos, tá? Então, aqui é um zoom da antena, a antena pode variar no formato. E está sempre a presença dessas sensilas, que podem mudar a forma também. O que eu tinha falado pós-clípe para vocês é essa aqui. E essa é a estrutura chamada de pós-clípe, ou front, que é onde vai ter os músculos relacionados com a sucção da seiva. As cigarras são as mais diferentonas aí, porque elas produzem som, tá? Então, esse som vai estar sendo utilizado basicamente para comunicação. O macho faz tipo uma serenata para a fêmea, está lá cantando, para atrair a fêmea. A fêmea voa até ele. Ou também para a defesa. Existem vários tipos de canto dentro das cigarras. E um deles é chamado de grito de angústia. Pegou uma cigarra, ela começou a gritar. Às vezes, o predador solta, porque não está esperando que o bicho vai produzir um som. Às vezes, um humano vai pegar, o bicho grita, tu joga fora o inseto. Enfim, é uma estratégia que funciona nos casos, tá? E a defesa ou rivalidade também. Os machos, eles cantam com canto de rivalidade. Tipo, sai daqui, o outro não, sai tu. Então, porque é interessante tu ter um território ali para atrair o maior número de fêmeas possíveis, tá? Então, uma estrutura chamada de tímbalo, que é essa estrutura aqui, né? Que tem essas carenas aqui, que é utilizada para produzir o som. Esse tímbalo tem uma musculatura bem forte associada. E o abdômen oco das cigarras, principalmente dos machos, acha que nem uma caixa de ressonância. Então, o som pode ser ouvido de longe. Todo mundo já deve ter ouvido as cigarras. Eu acho encantador e todo mundo quer pisar em cima delas. É um negócio, tá? É o The Voice Brasil. Então, os alpenorrhincas, eles estão divididos em dois grandes grupos, tá? Cicadomorfa e fulgoromorfa. Principal diferença desses grupos, em ficadomorfa, antena, está na frente do olho, ó. Como esse exemplo aqui. Em fulgoromorfa, antena vai estar abaixo do olho. Vai estar posicionada embaixo do olho, tá? E aí, aqui, a diversidade, mostrando aqui a diversidade de cicadomorfa, cigarras e cigarrinhas. E aqui, fulgoromorfa, que são essas cigarrinhas pertencentes a esse grupo aqui, tá? Desinfraordem. Então, a gente tem uma filogenia, mostrando todas as superfamílias aqui, que elas são monofiléticas, né? A gente tem quatro superfamílias, né? Fulgoróide, cicadóide, sercopóide e membracoide, dividida nesses dois grupos aqui. Fulgoromorfa, referente a esse clado azul, e cicadomorfa, referente a esses três clados aqui, tá? E aí, cicadomorfa, dentro de cicadomorfa, a gente tem as cigarras, os cercopídeos, que esse aqui é o meu grupo, que eu sou especialista neles, e os membrácides, membracoides, incluindo membrácide e cicadélide. Esse aqui é o grupo mais diverso dentro de cicadomorfa, tá? Cicadide, já tinha falado pra vocês, né? São diferentes por causa do canto, tá? E outra coisa que é extremamente interessante, as ninfas completam o desenvolvimento embaixo da terra. Então, elas vão ter essas internas fossoriais pra cavar em galerias, e se alimentam de raízes embaixo da terra. Chegou o momento da eclosão pro adulto, ela cava, sobe até uma árvore, e faz a muda naquela árvore, deixando a casca que a gente encontra, que foi palco daquele mito, que a cigarra cantou até explodir. Cigarra nenhuma cantou até explodir, gente. É uma muda, é um exoesqueleto antigo que ela deixou ali na árvore. Outra coisa, um grupo extremamente subestudado, tem uma pesquisadora no Brasil só que estuda, ela terminou o doutorado agora, está tentando uma bolsa pós-doc, é a Tati, tá? Então, eu fui banca da tese dela, foi uma tese linda que ela apresentou, ela fez também um trabalho de evolução do caráter da genitália dentro do grupo de cigarras que ela estudou, tá? Então, quem tiver interesse, tem uma página chamada Cigarras do Brasil, no Facebook e no Instagram, que é gerenciada por ela, e ali se coloca sobre a identificação de cigarras, notícias, curiosidades, e é bem interessante, tá? E outra coisa, a gente tem cigarras periódicas. Tem uma espécie de cigarra nos Estados Unidos que leva 17 anos embaixo da terra, e elas emergem todas juntos, né? As linfas todas sobem e emergem, e parece que o barulho, agora eles estão esperando a emergência, em 2021, elas estavam 17 anos quietas, a emergência vai ser agora em maio de 2021. Então, milhões de cigarras vão sair ao mesmo tempo do solo, e aí todo mundo vai ficar louco com a música, tá? Interessante aqui, uma das linhagens de cigarras mais basais, não tem tímbalo, então a gente tem essa família aqui que não canta, eles são mudos, eles não têm o que dizer muito, e presente na Austrália e na Tasmânia, tá? São chamadas das cigarras peludas, tá? Isso aqui. Olhem esse aqui, esse aqui é muito interessante, chamada da cigarra construtora, é uma espécie que, no último insta da ninfa, constrói esses tubinhos aqui, onde ela fica dentro antes de eclodir, tá? É essa espécie aqui. Então, aqui eu estou trazendo uma informação do site, do Face das cigarras do Brasil, a cigarra arquiteta. Olhem lá, elas construindo esses tubinhos aqui, tá? Se usa na alimentação, nos Estados Unidos também, então, se vocês tiverem interesse, dá para encontrar na internet várias maneiras de fazer receitas com essas cigarras, tá? O chocolate, a milanesa, tá? Então, assim, dizem que a alimentação do futuro são insetos, né? Estou aqui fazendo uma propaganda. Mas algumas fotos, há uma exúvia aqui, uma cigarra recém-emergida, né? Ainda está com a coloração, a quitina não endureceu, ainda no exoesqueleto, está mole. Essa aqui é uma espécie bem comum no sul do Brasil, a carineta de arde, uma cigarra bem vistosa, bem bonita, tá? E aqui, aquelas que eu falei, são as cigarras periódicas lá dos Estados Unidos, né? Que são do gênero majesticado. E essa aqui é uma espécie nossa, comum, tá? Na região sul do Brasil também, a quezada gica, está uma cigarra bem grande, assim, e parece uma chaleira o canto dela, tá? Enfim, deixa eu ver como é que estamos. Jesus Cristo, gente. Então, além disso, passando para ser copóide, tá? Os cercopídeos, os cercopóides, nessa superfamília, a gente tem quatro famílias dentro dos cercopóides. Eu trabalho com cercópide, está aí alguns exemplares, né? Eles são caracterizados por essas cores vivas das tegnas e também por causa dessa espuma que as nifas produzem e vivem dentro dessa espuma, tá? As nifas vivem aqui dentro e elas completam o desenvolvimento dentro dessa espuma. E aqui está essa espuma e essas árvores são chamadas, essas árvores onde a espuma está depositada são chamadas árvores que choram, árvore da chuva, porque às vezes vocês passam embaixo e pinga essa secreção aí, tá? Isso foi causa de uma comoção religiosa em Brasília. Isso eu estava na UFR ainda, foi em 2013, um monte de gente me mandou essa reportagem. Uma paróquia teve muita espuma de cigarrinha e aí o padre disse que viu a santa baixar na árvore, colocar o pé na árvore e formar aquela espuma. Então, veio uma reportagem lá filmar os fiéis, os fiéis vinham de longe rezar embaixo da árvore e rezar para a santa e as cigarrinhas mijando nos fiéis, né? Enfim. E aí, assim, só para desmistificar, né? Por isso que é bom a gente saber um pouco como funciona a vida, né? Para desmistificar esse tipo de coisa, assim. Depois, no final da reportagem, sai o biólogo dizendo, não, isso aqui é uma cigarrinha, não tem santa, não. Nesse caso aí, tá? Então, cercópide, família mais especiosa, né? 1.400 espécies mundialmente, cores bem vivas nas anterior, já vimos, dimorfismo sexual, polimorfismo e formas miméticas, tá? Presença dessa espuma, as ninfas produzem essa espuma, excesso de alimentação e secreção glandular e elas batem o abdômen e sopram ar para dentro dessa espuma. Isso é bem interessante, é característico da superfamília toda, né? Essa produção dessas bolhas, né? Parece um cuspe, por isso que o nome em inglês é spirit bug, os insetos do cuspe, tá? E algumas espécies produzem essa espuma dentro da helicônia. Isso aqui é uma espécie que ocorre na Costa Rica, a marranarva costaricense, ela usa as brácteas dessa helicônia aqui para morar dentro, tá? As ninfas, né? Para produzir essa espuma aí dentro. Aqui mais uma foto de uma espuma, tá? A espuma pode estar em vários níveis, no nível do topo das árvores, no nível do solo, tá? Isso aqui foi resultado de um trabalho meu, de doutorado, foi resultado dos dois artigos que eu vou mostrar para vocês, foi resultado do meu doutorado aí na UFPR. Aqui a gente propôs uma filogenia para a subfamília, para a subfamília neotropical de sercópide. Então, eu trabalhei com a subfamília que ocorre na região neotropical e a gente propôs uma filogenia testando a classificação que foi proposta para as tribos e também propondo uma hipótese biogeográfica de diversificação desse grupo. E a gente chega à conclusão que a gente tem uma diversificação coincidente com a origem das gramas, das gramíneas, porque a maioria dos sercopídeos tem como planta hospedeira as gramíneas, tá? E aqui, mostrando para vocês, eu usei um programa chamado Diva. O Diva, ele contabiliza eventos de dispersão e vicariância ao longo da árvore que a gente fornece para ele, mostrando que onde se originou o grupo e para onde aquelas espécies foram, para onde os gêneros, por exemplo, dispersaram, que eventos tiveram influência na diversificação das linhagens. Então, a gente chegou à conclusão que os sercopídeos neutropicais se originaram ao norte da América do Sul, tendo eventos de dispersão para a região amazônica e depois eventos de vicariância que possibilitaram a diversificação dessas linhagens e a distribuição como a gente conhece hoje. E também, esse trabalho foi também um resultado da minha tese com a parte molecular, eu fui para os Estados Unidos fazer uma parte molecular, a gente propôs uma filogenia molecular dos sercopídeos também, e o próximo passo seria fazer uma análise combinada, com morfologia e molecular, e também a gente fez uma datação das linhagens, a gente datou essa árvore com base no registro fóssil. A gente tem fósseis, a partir desse registro a gente tem idade conhecidas para calibrar essa árvore, para adicionar pontos de calibração, e aí com esses pontos de calibração a gente consegue fazer uma datação dessas linhagens. Então, o problema é que o registro fóssil em sercopia é extremamente fragmentado, a gente tem quatro fósseis conhecidos só, e eu tenho quatro, cinco pontos de calibração na minha árvore. Aqui um artigo chinês para mostrar que eles encontraram esse fóssil desse casal em love aqui. Então, o artigo é chamado Forever Love, e é um casal em cópula que foi feito toda a reconstrução de como é que a genitália estava acoplada com o outro. Aqui o desenho feito a partir do fóssil, tá? E aqui meus resultados, tá? Aqui que a gente chegou à conclusão. O cercópide divergiu durante o euceno-paleuceno. A divergência dos cercopídeos coincidiu com a origem das gramas, tá? Então, a gente tem mais uma evidência corroborando a nossa hipótese do trabalho morfológico. E a diversificação de cercopídeos dos cercópides foi depois da total separação da gonduana. E os cercopídeos do Novo Mundo, que é esse ponto verde aqui, eles têm de 53 a 39 milhões de anos, esse aqui é o intervalo que a gente tem, é consistente com a origem das gramas de carbono C4, tá? As gramas chamadas C4. E a gente tem o quê? Uma preferência alimentar dos cercopídeos para esse tipo de poássia. São as poássias chamadas de C4, tá? Eu tô correndo um pouco porque eu tô um pouco sem tempo aqui, mas vamos ver o que dá pra mostrar pra vocês aqui. Além disso, nesse trabalho, o que a gente fez? Uma reconstrução de caráter ancestral. O quê? Cor aposemática é presente em cercópide e além das cores aposemáticas, reflexo de sangramento. O predador agarra um cercopídeo, o que ele faz? Quebra um artículo do tarso e libera uma gota de sangue no predador. Se hipotetiza que esse sangue contém algumas substâncias tóxicas repelentes, tá? Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo relacionando o quê? Relacionando a presença da cor aposemática com a presença desse reflexo de sangramento. Então, tanto o reflexo de sangramento quanto as cores aposemáticas, elas estão presentes no ancestral de cercópide. Então, é uma característica compartilhada por todos os cercopídeos. Em alguns grupos dentro dos neutropicais, a coloração aposemática foi perdida. Vocês veem essas bolinhas pretas aqui. Então, a gente tem pelo menos 12 perdas dessa coloração aposemática. A gente tem bichos críticos aqui dentro também. Esse é o resultado a grosso modo que a gente chegou. Outra família que eu tenho muito carinho aqui, gente, me falem que daí eu já dou uma resumida porque eu acho que meu tempo se foi. Como é que fica aí vocês? O que vocês me dizem? A gente tem uma palestra com a professora Mariana Nunes 5. Ah, sim? Então, 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 assim, bom, o que eu ia mostrar era mais ou menos isso, tá? Acabei falando um pouco mais de um pouco mais de Alkenohim, que obviamente a gente acaba se apaixonando por aquilo que a gente faz, tá? Enfim, eu não sei se não dá pergunta, não dá nada. Acabei me passando, tá? Enfim, e não sei, tá? Espero que tenham gostado, acabei falando mais do Cercópede, eu tinha mais algumas coisas para mostrar para vocês, tá? E desculpa ter tomado tempo, acabou que atrasou um pouco que eu fiquei sem internet, cadê o mito aqui? Sem problemas, o pessoal está falando aqui no chat que gostaram muito, acharam a palestra maravilhosa, perfeita, foi ótimo, estavam falando já aqui de questão de insetos na alimentação, né? Teve o congresso no Brasil sobre a alimentação com insetos. Não, desculpa, desculpa, porque era assim, é mil coisas, eu disse, ah, vou conseguir, já tinha dado uma ensaiada, consigo no tempo, mas acabou que me passei, me passei, mas assim, quem quiser, assim, eu tenho, sei lá, eu trabalho aqui na UFSM, quem quiser meu contato, estão aí, estamos tentando, indo a menos um, né? Com a questão da pandemia, com a questão da ciência no Brasil, e outra coisa que eu tenho a dizer pra vocês, gente, antes de desconectar e de vocês irem pra palestra da Marinoni, assim, acreditem em vocês, e tem uma coisa assim, falaram que meus trabalhos eram impublicáveis, tá? Aconteceu. Às vezes, vocês vão se deparar na vida de vocês com alguns empecilhos, tá? Não deixem que isso afete vocês. Se vocês têm um sonho, vocês, ah, eu quero trabalhar com isso, eu gosto de trabalhar com isso, vocês não ouçam outras pessoas. sempre vai ter gente que quer dizer que é ruim, que o que tu fez não serve pra nada, sempre vai ter gente que vai criticar de uma forma não positiva, entendeu? Então, assim, acreditem, se vocês querem seguir na entomologia, vocês querem publicar, não fiquem abalados por coisas que vocês ouvem. É bem normal na academia, eu ando meio triste ultimamente por isso, o ego é maior que o mundo, tá? Então, assim, acreditem em vocês. Já me falaram, sabe os trabalhos lindos que eu mostrei pra vocês? Saiu em revistar um, não tem trabalho ali, esse trabalho é impublicável, tá aí publicado, dois trabalhos lindos aí. Então, não desista, não desista, tá? É isso que eu tenho a dizer e é de boa aí, tá? Fiquem bem aí. Obrigada, professora, foi um prazer que fiquem aqui conosco, o pessoal gostou muito, inclusive estão querendo aqui um curso só de Emitra, hein? Ah, eu dou curso de Emitra, gente, olha só, tô querendo recomeçar as reuniões de laboratório de novo, enfim, e é isso aí, sabe? O bom é fazer contato, o bom é conhecer gente, tá? E, assim, enquanto der, vamos levando, é assim, às vezes eu quero ficar desanimada por causa da situação, perdemos um monte de bolsa aqui, afetou um monte as universidades menores e é uma tristeza, uma tristeza, se um grande centro que nem o AFR já foi afetado, imagina, eu tô aqui no interior do Rio Grande do Sul, gente, é um polo, dizem que é uma das universidades melhores no interior, mas tô aqui isolada e o negócio só cortando, só cortando, horrível, horrível, nem sei se nosso programa não vai fechar, nosso programa de bolsa, mas, enfim, um beijo pra todos vocês, espero que tenham gostado, desculpa que eu não consegui chegar até o fim do negócio, tá? Já, enfim, me perdi, mas a Luz, parabéns pela iniciativa, obrigada pelo convite, vão lá pra Luciane lá, se não me mata. Obrigada, professora, pra próxima edição, a gente marca um mini curso só pra Emitra. Sim, vamos fazer com prática, gravo aqui no laboratório, e tudo, agora tô com o celular fazendo prática ao vivo aqui, tá? Tá bom? Perfeito. Um beijo pra vocês e parabéns aí pela organização. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.